Mas eles têm uma convicção de que, por exemplo, Cuba é um país que representa uma democracia, que a Venezuela tem uma democracia representativa, que representa o povo, não precisa. E eles estão pretendendo trazer para o Brasil as convicções ideológicas deles, que eu respeito, não são as minhas. Mas como é que Cuba pode ser considerada uma democracia se tem o Fidel? Porque eu tenho, aliás, uma grande admiração pela luta dele, pelo que ele significou para Cuba, tudo isso. Eu confesso que não tem a mesma admiração. Não, eu digo o seguinte, um cheiro que desembarca com 12 pessoas numa ilha e toma conta, evidente que é, se transforma num mito. Mas será que não surgiu mais ninguém com competência? Eu, no tempo que estudava na faculdade, em 57, quando ele começou, a mim me revoltava muito. Nós damos sempre o direito de defesa como o principal direito de uma democracia. Não há democracia sem direito de defesa. Por isso que eu sou advogado, nunca quis ser magistrado, nem político, nem nada. Agora, naquela época, foram levadas milhares de pessoas aos paredões... Sem nenhum direito de defesa. Eu nunca perdoo alguém que matou sem ter permitido que as pessoas se defendessem. E são genocida.